Música Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ser da pescara na levada do bubeco Eu amo rap, eu faço Eu quero ser da pescara na levada do bubeco Oh, 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 oh Mata ele cara, mata ele cara, mata ele cara Mata ele cara, mata ele cara Oh, 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 oh Eu amo rap e dominação Fazer isso aqui com barulho no coração Paisero, fiquei em sua guia de seguida Só que eu odeio perder, então eu vou passar por cima Do jota, que é conhecido como secouro Idiota, que não me aceita, que travou Paisero, cê sabe que pra mim cê é ouro Eu vou te mudar o seu mundo, só que cê não é meu nível No mundo nível, mas vai ter melório Eu não gosto de muito, vai lá para o purgatório Ou para o cartório, sou big don'tcoro E você vai entender que cê veio contraditório Não gosta de pq, então você vai morrer Porque quando eu tô aqui, eu tô fazendo o que eu amo Ele falou que vem, que não gosta de pq Mas você vai morrer mesmo, você detestando É, e aí em outro dia eu vou tento de novo Tá vendo a sua cara aqui que é de bobo Eu vou lá pro cartório, seu moleque Calma o meu corpo e eu tô assinando meu casamento com neve Casamento com rap se pegou na metade Por isso eu vou provando que eu tenho habilidade E em cima do copo você tem capacidade Vai lá para o cartório, cê não tem identidade Não, ainda é que mais eu vou de novo Em cada dia, em cada praça, com a rima que é minha e sua Porque se eu assino um casamento, esse é o comparto Só que o rap te rodeia, com você é só o de bom Se ele tá usando a rima dele e a minha Disposta aqui da linha Porque esse cara não é notório Se tá usando a minha rima e a sua rima Não é participatório, é direito de repertório Não, não direto aqui de repertório Vai ser no rap, é que sempre que foi meu escritório Não é que a minha é sua, é que isso é nosso Eu reconheço que tanto eu e você é da cultura Nós é da cultura, ela é minha e também sua Mas pra mim tem que não tem o que os moleque flutua Você tá moscando de volta a tua O seu escritório é em casa e meu escritório é na rua 40228922 E meu cara, a gente não vai na frente não Ei, não vai na frente não Não vai na frente não, não vai 40228922 Você vai entender que eu sou base do feijão pra arroz Só que agora vai perder porque é o limpa cumprida E a rolê é russa que acaba com a sua vida Então eu vou seguir no palmo na batida Eu tomei nesse jogo igual o jogo da vida Então você vai morrer porque não é guerreiro Quis jogar jogo da vida mas não foi pioneiro Só que você não tem bom, a minha mente só trova É por isso que eu te bato que você só deu bom 409222, só que você é freguês Eu sou o jogador claro, mas são 4, 3, 3, 1 E deixa eu bato nessa cara, você fago Por isso que agora na batalha eu me desfago Por isso a prima que só depois Pode ficar com o jogo da vida Eu saio com o pé e deixa eu bato O cara é que deixa eu bato Se eu for matar não dava Porque é oito igual o povo Tirando pra caçapa 0, 4, 3, 3, 3, olha pra minha face Jogo no Benavê, eu fumo eu jogo Não em ter classe Não, porque esse cara é um arrombado Tá frustrado, tá junto com você que vai sair quadrado Lá no Santiago, bate aqui o improvisado Eu me sinto velho igual, é o moleque iluminado Ele é iluminado, ele é iluminado Eu sou o Jack Nixon, pega o meu machado Então vai entender, agora é tipo um peixe E pegando a luz da rua através de um queijo Não tem, eu bato porque você é ruim Por isso é fato que você perde pra mim Não vai pegar o machado, é o filme do início ao fim Eu tô tipo Michael Myers, hoje nem é Halloween Não, porque esse cara aqui é fraco, ato Por isso que eu tô sincronizado Você quer ser o Jason, só que você é arrombado Você é sexta-feira às 13, mas a Leste é no sábado Terceiro! 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 Você quer fazer o Jason, o Jason, o Jason, o Jason Vamos lá, só para conferir Para ele quem gosta das irmãs de Pires Diferentemente, para ele quem gosta das irmãs de J.C. Vem! 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 conclusion! Parilho, para o terceiro!alia! Virando, seis dois wich! Terceiro, na verdade, ac 마음에! Então levanta a sua mão! É outra mão! Vem! Levanta a mão! Oi, vamos pegar talvez o Jason. supply no final! Deixa o B's em Be Luотes é de baile! eu não acol うuviz! vinha um herói! derek que canel! derek que canel! bom 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 pão Eu, 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 eu Viva de três, dois, um Olha a leste do sábado Aqui em Taqueira onde eu venho e faço minha festa Enquanto esse cara é fraco Não senta na mesa quando o rap e que a conversa Só que o beat é de foco e amigo Então cê sabe que agora é seu nível hilário Porque a batalha da leste é baile É tapa no vento e na cara de otário Olha você retardado, tá de brincadeira Por isso mesmo eu sei que a leste Migo, eu só pique aqui na trincheira Só que eu trovo que você é fraco E agora você tá de brincadeira Enquanto você vive o rap no sábado Eu tô vivendo a semana inteira A semana inteira eu também tô vivendo Nas batalhas de grande Sempre representando, mandando me arrumar Aqui em Taqueira Você vai até a sexta-feira E falou que aqui é trincheira Só que eu vou até o último homem São dados como um fútil na bandoneira Na bandoneira agora você faz a dobra Polício mesmo que agora não lembro Eu fico aqui nessa cobra Só que esse cara é fraco Meu mano então faz minha droga Quem é o soldado que fica Você é o soldado que sobra Não, eu não sei o soldado que sobra na batalha Vou bater no J por isso que cê da palha Você é fraco, por isso que agora eu vou entrevistar Se eu sou o soldado que fica O rap vem me salvar Ele vai te salvar Você se atrapalha Mas se morrer na guerra Cê não leva uma medalha Então vai entender que agora eu vou matar Que ele interna, quer vir a interna Mas não vou deixar Você é fraco, você é fraco, você é fraco Você é fraco, você é fraco Por isso que eu vou chapar na linha Ele dá pra eu, você quer medalha Eu ganho a batalha Saiu com a folhinha Olha, olha, olha Eu já te maté aqui Por isso que agora eu fiz o forno E assim, solta, ganha ele sim Fez o voo, fez o drop Por isso agora tomou meu comigo Pra eles você pode deixar o drop E a rima de verdade se entende a comigo Por isso que eu quero entrar de brincadeira Agora você é o fujão Por isso que eu não arroba a degraude Que chuta a bunda da nova geração Seja! Palmas, palmas, palmas Tá, fuga Vamos lá Pronto de Lima Para aí quem gostou das imagens de Ipira Para aí quem gostou das imagens de Ipira Para aí quem gostou das imagens de Ipira É sem flor Toma, faz Só sem flor Aí, jurados em 3, 2, 1 Sem flor para a próxima fase Mais aí Jardim, Ipira e Zona Neste Olha que mandou que anima também, certo?